Beleza galera, continuando o nosso raciocínio, então na aula anterior a gente falou sobre o Dó maior e como ele era formado, não é isso? Dó Mi Sol, Dó Mi Sol, Dó Mi Sol, é o nosso formato tradicional, Dó maior, né? Bem, então o Dó maior surgiu da primeira nota da escala de Dó, ok? Agora vamos para o nosso segundo, né? O segundo acorde vai nascer sobre a segunda nota, que é a nota Ré. Muito bem, a nota Ré, galera, é a nota solta, a corda solta Ré, né? É a nossa nova tônica, então pela mesma regrinha, tônica terça e quinta, ok? Ré, muito bem. A terça então, Ré, agora eu começo a contar da minha nova tônica, que é Ré, né? Então Ré, Mi, Fá, ok? Fá, é a minha terça. Então eu tenho o Ré aqui e o Fá, como vocês estão lembrados, é aqui, né? Muito bem. E a minha quinta, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, aqui. Esse aqui, aqui, onde exatamente? Então o Ré é solto, o Fá na corda Ré, na altura da terceira casa, utilizando o dedo 3. A quinta, que é a nota Lá, na corda Sol, que é a terceira corda do violão, estou usando meu dedo 2, tá? Agora, olha só, há um impasse aqui nesse acorde, porque eu não posso tocar o Ré e o Fá ao mesmo tempo. E isso é um problema, né? A gente, então, não dá pra aceitar isso, né? O que eu devo fazer? Eu pego essa nota Fá e projeto ela uma oitava, jogo ela uma oitava acima, né? Então, o que é uma oitava mesmo, né? É eu sair contando do Fá até bater oito, né? A oitava, gente, ela vai dar sempre a mesma nota. Tanto se eu for contando pra cima, como se eu for contar pra baixo, eu conto oito diferentes, oito pontos, tanto pra cima quanto pra baixo, eu chego na mesma nota. Então, se eu tô no Fá aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ok? Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, cheguei na mesma nota Fá. Então, essa nota que tava aqui, entre aspas, né, me atrapalhando, né? Eu joguei ela lá pra cima, né? Lá pro agudo, né? Então, agora eu tenho a minha tônica Ré está aqui e a minha terça está aqui. A minha quinta está aqui. Então, a minha terça foi parar na primeira corda, na altura da primeira casa, com o dedo 1, ok? E a minha quinta está no lugar que eu já falei. Ah, um segundo problema, que é o seguinte. Eu não vou pular a corda Si quando eu toco o acorde. Então, a gente dobra a tônica, tá? A gente dobra a tônica, que é Ré, né? A gente tá montando o acorde Ré. Eu tenho um Ré aqui, no meu dedo 3, né? Segunda corda do violão, altura da terceira casa, dedo 3. Eu tenho o famoso Ré menor. Então, é o meu segundo acorde. Então, essa escala que a gente tocou, ela permite que eu monte os acordes, né? Toda a escala permite isso. É chamado campo harmônico, tá? Então, tenho o meu primeiro acorde, construído sobre a minha primeira nota. A nota principal, zona de todas, a tônica da escala. Que é a tônica do primeiro acorde. Aí a nota Ré gera o segundo acorde, Ré. Ok? Ré menor. Então, eu tenho dois acordes já. Dó maior, Ré menor. Ok? É legal que já fica parecendo um pouquinho mais música, né? Bom, a dica é a mesma, né? Monta o acorde sem pressa, tá? Uma descoberta de cada vez, tá? Toca o acorde, procura clareza no teu som, sempre. Vai chegar o momento que eu vou falar mais sobre essa mão aqui, que tá dando um tchauzinho pra vocês. Tá? Ainda não é o momento. Vai só montando os acordes por enquanto e tocando. Beleza? E é isso aí. Um abraço a todos e até mais. E é isso aí.